O Grande Arraiá do Clube Curitibano foi realizado no sábado, dia 9 de junho, lá na sede Romão Rodrigues Branco. Foi um sucesso. Muitas brincadeiras, comidas típicas, bandas, apresentações e, claro, a nossa grande e poderosa fogueira. Veja na reportagem os detalhes deste Grande Arraiá. Mais uma vez, uma superestrutura foi montada para a tradicional festa junina do Clube Curitibano. Conhecida por ser um dos eventos mais aguardados pelos associados e seus convidados, o Arraiá de 2018, realizado no dia 9 de junho, contou com a participação de 4.540 pessoas. Embora o friozinho tenha chegado com tudo, teve céu azul e sol para animar ainda mais a festa que aconteceu na bela sede Romão Rodrigues Branco. São mais de 230 pessoas ligadas aqui. Eu deixo um elogio ao gerente social, ao nosso superintendente, que estão realmente conseguindo dar conta do recado. Estou recebendo muitos elogios graças ao belíssimo trabalho deles. São aí muitas barracas, muitos brinquedos, mais de 9 mil brindes estão sendo distribuídos. Mas o mais importante mesmo para nós é ver o sorriso no rosto das crianças e principalmente das famílias. É emocionante, né? O André adora a festa junina, ele já vem cantando a música. É muito legal, é um prazer imenso. Uma infinidade de quitutes juninos, como o quentão, paçoca, pipoca, pinhão e bolo de fubá, estavam à disposição das famílias. Fora as barracas e food trucks, com comidas típicas e outras opções. Personagens da Disney, bandeirinhas coloridas e diversos brinquedos para a criançada garantiram a diversão. A pescaria eu acho que é a diversão mais tradicional da festa junina. O que você achou? Quantas vezes você pescou? Duas. Quantos peixes você pegou? Dois. E cadê os peixes? Então, eu não peguei. Ah, você devolveu o peixe para o lago. Tá certo. Mas pegou o presente. Peguei. Ah, então valeu a pena. O teatro de fantoches também foi muito benquisto. É sensacional a gente poder curtir junto com a criançada. A Olivia adorou também a apresentação. O teatro de fantoches foi muito legal. É bacana ter esse elemento cultural junto com a festa junina, além dos brinquedos, tudo, ter uma apresentação dessa. Foi muito bacana mesmo. Os animaizinhos tiveram espaço só para eles, mas nem por isso deixaram de chamar muita atenção. Acho muito interessante, porque hoje as crianças não sabem nem o que é uma galinha, né? Então, esse contato e elas poderem passar a mão, isso está muito bom, maravilhoso. Já falei umas dez vezes para ir embora, que a gente está aqui desde meio dia, mas não quero ir embora de jeito nenhum. Aprovadíssimo. Você gostou dos bichinhos? Eu gostei. Às 15h30 foi a vez da quadrilha formada pelos pequenos associados. A mãe, emocionada, revela como foram os ensaios e como foi ver o pequeno se apresentando. É muito divertido, a professora é ótima, é fantástica, é muito orgulhosa. O som, embalado pelo DJ Alan e pelas bandas Areia Branca e Coração Brasil, também foi uma das atrações. Já às 18h, a clássica fogueira foi acesa para espantar o friozinho da noite. Eu gostei de brincar nos brinquedos e no parquinho. Está quentinho aqui, a festa é muito boa, a gente gostou bastante, as crianças adoraram a fazendinha e as brincadeiras também, né? A argola, todas as brincadeiras. Fogueira junto com o quentão, acho que deu uma esquentada aí em todo mundo hoje. A gente veio muito para dar uma volta, né? Aproveitar também a estrutura do clube, que é sempre maravilhosa, o evento super bem organizado, mas a gente veio mesmo para comer as comidas típicas mesmo dessa época, escutar um pouquinho do forró, da música sertaneja, né? E encontrar os amigos, acho que foi muito gostoso. Você olhando a chama da fogueira, realmente a iluminação traz uma imagem bonita, né? Então é uma oportunidade boa para tirar uma foto junto e aproveitar esse momento, né? Já está no Instagram, viu? Já, já está gostando. Um total de 3.613 peças de roupas foram arrecadadas e destinadas à Fundação de Ação Social. É maravilhoso, né? Eu acho que nós somos abençoados. O Clube Curitibano é uma parcela abençoada da sociedade, com muitas possibilidades na sua vida, né? Os seus associados todos. E eu acho que ajudar ao próximo não deve ser um favor, deve ser um modo de vida mesmo, que a gente tem que exercer cotidianamente. Parabéns aos associados do Clube Curitibano, que prestigiaram, levaram suas famílias, as crianças, se divertiram e também contribuíram com a doação de agasalho, que será destinada a instituições de caridade. E aí E aí E aí E aí E aí